Olá gente, tudo bem? Sei, eu sei que eu demorei um século pra aparecer aqui, né? Mas é porque eu me mudei, tá? E na nova casa não tem wi-fi Então gente, por isso o meu sumiço tá aqui na internet Mas quem me segue no Instagram sabe porque eu avisei lá, tá bem? Então se você não me segue, vai estar passando aí, tá? Então corre lá sobre aquele vídeo de Mari Maria que ela postou, né? Eu acho que o nome é o poder da maquiagem cara, tá? Então hoje, né? Como a gente é fã dos baratinhos Eu hoje vim trazer a minha versão de o poder da maquiagem baratinha, né? Então assim, eu não vou seguir a ordem da maquiagem dela assim, tipo a cor e tal, né? Eu vou usar mais a... eu vou fazer a maquiagem que eu mais gosto de usar, tá? Só do lado do rosto também e vou deixar o preço também passando aí E aí a gente vê o total do quanto que vou gastar nessa maqui, né? Então eu selecionei vários produtos aqui baratinhos, tá? E... é isso Então gente, como vocês sabem, eu amo começar pela minha sobrancelha, tá? Mas hoje eu não vou começar pela sobrancelha porque a Mari começa pelo olho, tá? Então eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose, tá? O preço vai ficar passando aí, tá gente? Pra mim não ficar falando preço Eu não vou fazer da cor do que ela fez nela, né? Porque... não sei Eu quero fazer a maquiagem que eu mais gosto de fazer em mim Vocês estavam cobrando, né? Porque eu nunca mais fiz vídeo Fiz vídeos Mas é que realmente não dá Eu não sei nem como é que eu vou postar esse vídeo Eu acho que vou pra casa da minha sogra, da casa da minha sogra eu posto Tá? Então gente, eu vou usar essa minha paletinha da AVENAS Que eu amei essa paletinha, né? E eu vou começar por esta cor aqui Aqui, ó Essa paletinha é muito pigmentada O preço dela é muito pigmentada Tirar o excesso Vou mudar de pincel O pincel não tem pra que tá fazendo preço, né? De pincel Porque... Pincel é pincel Essa minha... Ai... Vocês já sabem que eu amo também Essa minha paletinha aqui da... Essa minha sobranidade da Playboy Essa aqui é a 01, tá? Só pra escurecer aqui Ó Ela clareia, né? O centro com uma... Sombra cintilante Mas eu tô vendo aqui e eu não peguei Então eu vou usar... Essa minha paletinha da Ruby Rose De iluminador E vou usar esse tom aqui Vou ter bem pouquinho Que eu fiquei com medo agora Ela usa glitter, tá? E como... Só que o glitter dela é... Meio que prensado Molhadinho Só que o meu é solto Esse aqui é o da Bitarra Tá? Esse aqui é a cor... 215 Ele é um furtocor Ele é maravilhoso Esse... Glitter Gostei Esse aqui é o delineador da Playboy Vou usar o delineador da Playboy em caneta Tá? E vou fazer... Um delineado aqui normalzinho Pronto Fiz o meu delineadinho aqui normal E como sempre Me esqueci de passar cola nos cílios Que a cola... Ui! Por enquanto que a cola seca tá nos cílios Eu vou... Iluminar abaixo da minha sobrancelha Com aquela mesma paletinha da... De iluminador, tá? Iluminar aqui Vamos fazer a preparação da pele Né? Ela usa lá um produtinho super caro Da Farsalho O meu vai ser da Vivay Tá? E... O dela tem várias partículazinhas azul Então eu quis pegar um... Que refletisse meio azul Ela usa duas bases, né? Então eu vou usar... Essa daqui da Natura E a minha da Ruby Rose Que eu tive que colocar aqui Porque minha filha simplesmente Né? Destruiu minha base Então eu vou botar um pouco Da da Ruby Rose aqui E um pouco da da Natura aqui Tô pondo na mão mesmo Eu amei Essa misturinha que eu faço da... Das bases Apliquei a base Agora vamos pro corretivo O corretivo que eu vou usar No meu rosto É esse aqui da Astra Tá? Eu amo esse corretivo Vou usar a mesma paletinha, tá? Pra fazer o contorno Em creme Porque ela usa o contorno em creme, né? Então eu vou usar também Só que eu não sou Muito fã do contorno em creme, tá? Eu gosto mais do em pó Agora eu vou me esfumar isso Esse tom de contorno fica muito acinzentado pra mim Eu não gosto muito de contorno em creme Então eu vou usar Este pó Aqui da Make B Tá? Que é da Boticário Então eu vou usar ele com esse pincelzinho pequenininho Que eu vou aplicar ele Só nas áreas onde eu coloquei O corretivo Onde eu quis clarear, tá? O queixo Gente Eu fui aplicar meu contorno Quando eu olho pra isso O pó tá Não tem nem como mostrar a vocês Que o pó tá dentro do negócio aqui Meu Deus, que desastre Eu vou usar ele Tá? É o pó da Ruby Rose Você já conhece que eu amo Mas que pena Vou pegar ele Aqui da onde ele tá Meu Deus Como é que eu vou compactar isso? Só selar o contorno, tá? Onde eu fiz é bom Que vai ficar Com o que eu quero Né? Então, gente, ó Eu iria usar esse blush Tá? Ele é da Miss France Eu acho que ele é um blush mais barato Que eu tenho aqui Tá? Eu vou aplicar só um pouquinho Muito não Só pra Dar uma corzinha Olha, gente Como os cílios Menina Eu vou fazer a parte de baixo, tá? Então eu vou usar As mesmas cores Tá? Que eu usei De vermelho Na parte de cima Vou usar esse rímel Aqui da Astra Também Porque ele é mais Covardinho E ele encaixa melhor Aqui Vou aplicar Iluminador E vou aplicar Esse tom aqui, ó De iluminador Menina E finalmente Vamos ajeitar Essas sobrancelhas O dela Ela usa em pastinha, tá? Só que eu vou usar o meu Da Ruby Rose Então Agora eu pego a pastinha Como eu já mostrei a vocês, né? E pego a cor que eu quero E bora lá Ajeitar esse sobrancelho Menina Que eu nunca ajeitei Minha sobrancelha Por final Bora ver Como é que vai ficar O medo de errar é grande O bonito é a minha sobrancelha Amei Eu tô pensando em usar esse batom Vou usar ele Esse daqui é o da Ruby Rose Tá? É o 056 E vou aplicar Esse gloss da Belly Angel Tá por cima Que eu quero um pouco Bonito Vamos pra apresentação final Da esta make O jeito solta Então, gente O resultado da maquiagem É esta Tá? Como vocês podem ver Que eu amei Menina Olha a diferença Meu Deus Olha isso É incrível, né? O poder da maquiagem Então, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Tá? Vou voltar sim Com mais vídeos Se Deus quiser Tá? E se você não for inscrito Se inscreva no canal Tá certo? Deixe seu like Tá bem? Que é muito importante Comente no vídeo Que é muito bom Você interagir Tá certo? E meu Instagram Vai estar passando aí Um beijo E até a próxima E fiquem com Deus E aí Obrigado.